Como é que é a malta do aço? Vocês já viram aí por o título, por o nome que eu pus no vídeo? A gente já vai explicar, é RF Performance, é outra, existe mais marias na terra, não existe alguma maria na terra, portanto, vocês que vieram já de voadora aí, calma, é RF Performance, mas é que é do amigo Rodrigo, está bem? Combinados? Mas pronto, o que é que a gente vai ter aqui hoje? Olha, vou só deixar aqui um cheirinho, só um cheirinho, vocês estão a ver que isto é de polo manco, não tem nada, hoje vamos andar num polo manco, que já não é manco, e já foi, e já foi, e que levou aqui o famoso PD, vocês já sabem, o motor da moda, antigamente eram os B16 dos Ondas, e os B18, agora o motor da moda, contra todas as vontades da malta do fumo, contra o fumo, mas o motor que está na guerra agora é o PD, é verdade? É só o PD, é só o PD, e este carro tirou o velhinho manco, e pôs aqui o conhecido PD, vocês fiquem por aí, deixem já o vosso like, a subscrição, comentei já qualquer coisa, aqui o amigo Rodrigo, foi ele que fez, atenção, foi ele que fez este carro todo, vai explicar, mais ou menos, o que é que se põe aqui, para funcionar com o PD, os resultados e tal, o homem já explica tudo, é um cheirinho? Sim senhora, vale, dá-lhe! O corte e tudo! Bem, até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Estão boas amigo Rodrigo? Deem um olá a malta! Tudo bem? Prazer Rodrigo! Podes falar para esta? Para esta, para esta... Peço o amigo para lá! Está cercado! Olha, obrigadão por trazeres aqui um carro diferente, não... Não é comum a gente ver estes carros modificados, mas polos, assim com este Ronco PD, com este Ronco PD, não é coisa comum. Ora, fala-me deste carro, o que é que ele era original? É um Polo 6N2, 2001, 75 cavalos, 1.400 TDI. Um mancozinho? Um manco, normal. E tu este motor, este motor de origem? Este motor de origem. Chegaste a dar-lhe sarda? É um motor de origem, ele esteve já com turbo variável, chegou a 146 cavalos, a última vez que nós medimos deu 146 cavalos. Mas só o que? Turbo eletrônica? Turbo eletrônica e escape só. Ele passou dos 80 cavalos. É 75, foi para 146 cavalos. Foi um turbo UVB cortado, nós cortamos uma parte do coletor, aplicamos o carro, convertemos o carro a variável, pronto, ficou com 146 cavalos. O que é que aconteceu com este motor? O motor está a trabalhar até hoje. Está, está? Está. Ah, pensava que tinhas partidas. Não, 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 não. Tu foi para um carro de um amigo meu, foi para uma brincadeira. Por isso, malta que tem um carro deste que queira fazer um swap. Dá para fazer, está aí. E o homem faz. Já vai deixar o link dele. É RF Performance. É RF Performance. Sem turbo. É RF Performance. É, ali em Sintra, em Sintra. É, em Sintra. Não precisam de ir mais longe, é já aqui em Sintra. O homem fez tudo. Então, e para colocar este motor aqui, quais são os passos, os 4 ou 5 passos que têm que ser feitos logo? Pronto. Assim de caras. De caras, é, os apoios, os apoios do motor, as transmissões que têm que ser feitas à medida. E a parte da cabelagem, embora não seja muito complicada. A parte da cabelagem. Tem que fazer alguma conversão, digamos assim. No meu caso, eu fiz uma conversão básica, que foi colocar mais um fio para o injetor e mais um fio para a vela. E a Sintra ali. Posso lhe dar aqui um chico? Claro que sim, cara. E este carro é isso? Tá, vamos embora. A terceira faz, não? É, tem que ser com... É, mãe. É? Tá, vem. Ah, o truque é com... Com força. O truque é com força. Tá, bem, pronto. O carro é tudo também, meu. Então, olha, agora vou experimentar a terceira, como tu disseste. É. Assim, já entra melhor. Assim, já entra melhor, já. A gente apoia um polo disto, não dá nada por ele. Não, não, não tem nada. O mãe. Apoias um gajo normal, olha para o polo, ah, charuto. Sai da frente, polo. Sai da frente, não, mas isto também é fio. Então, olha, tu meteste aqui o motor. Foi. E para além dele original, isto é um PD, não é 130? Não, não, é um PD100. É um motor ATD, é um PD de 100 cv. Foi nos Ibiza, não é? Que Ibiza. Por acaso, foi tudo, é caixa, é tudo de um 6L. Ok. Tirei de um 6L, coloquei o motor, caixa e a centralina do Ibiza, que nós tiramos o motor. A admissão, como quis fazer uma admissão um bocadinho maior, a admissão do PD100 é fechada, Colocamos uma admissão do 130, o coletor, o coletor de admissão, sim. É só chegar e aplicar. E o turbo, o turbo é um original do 100 cv, só que hibridado a VB. Pronto, é o turbinho original, é um turbo de 70. Mas ele enche? Ele enche rápido. Foi muito rápido mesmo, foi rápido mesmo. Foi por isso que eu quis manter o turbo pequeno, porque como o carro é utilizado em uma condução diária, ele é nas voltinhas, para estar sempre... Tem que responder, exatamente. Ok, olha, 2000, antes, ele antes das 2000, já está a fazer, já sentes. Aliás, 2000, o turbo sai logo aquilo, aquilo que... É o carrinho pronto, é para a utilização no dia a dia. Então, não me pus aqui com grandes invenções, tem ar-condicionado, tem o ABSzinho de origem, tem tudo ali a trabalhar. Pois é, malta, o homem montou isto aqui, mas tem ar-condicionado, tem tudo, não removeste nada do que ele traz de ser. Nada, nada, nada. E o pneu de suspensão, o que é que ele tem? Tem B6. Ele aguenta? Aguenta. Posso? Na boa. Ele tem B6, tem pneus, é o Eficiência Grip, que é o da Bonilla. Mas ele não está muito baixinho. Não, não. Ele já teve coelhovas e teve baixinho, mas pronto, é o carro, como eu estava até dizendo, é de utilização diária, eu acho que ele tem mais eficiência, assim, com uma suspensões um bocadinho mais alta ou tem módulos? Tem os B6 com módulos. Oi, pô, desculpa lá, desculpa lá, desculpa lá. Já ligue, já ligue, já ligue. Mas o que é que eu vou fazer, dá-lhe uma primeira, castigo. É o castigo. É o castigo, ele merece. Nível de travagem, o que é que eu tenho? Tem Power Discs à frente, o Zag Power Discs. Atrás tem travagem normal, só que com pastilhas cerâmicas, tanto à frente como atrás. Pois, este carro já é disco atrás. É disco atrás, sim, sim, sim. A versão anterior é que não. Vendi, aliás, eu vendi mesmo. Outro, tive um sem ABS e vendi mesmo por causa disso. Se não me teres rápido, ela arranha. Não, tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo sem dó nem piedade. O seletor até de origem e tudo. A caixa também não deve estar nos seus melhores dias, mas ela rápida, ela não arranha. Curiosamente, a malta do anti-fumo, que não gosta de fumo. Este carro não faz muito fumo, não faz quase nada. Quase nada. É um dos critérios que nós, quando fizemos a eletrônica, foi um dos critérios. Sai aquele bafinho inicial, estás a ver, mas depois não vai tipo tocha. Não, não, não. Limpa logo. Quem é que fez este mapa? Foi o Nuno, da PBN. Da PBN. Se vocês procurarem no canal, eu já tive aqui carros, um ou dois, se não me engano? Acho que já foram dois. Acho que foi dois carros da PBN. BMs, BMs. Se forem lá ver, eu já tenho. Agora temos mais um. E ele é que fez o mapazinho todo à medida. Fez. Nós acertamos. Nós somos amigos, trabalhamos juntos. E ele me acertou o carrinho todo à mesma maneira. Olha, se a malta quiser fazer este tipo de preparações ou outros, fala-nos o que é que tu fazes na tua oficina. Nós fazemos reprogramação. Vente-te agora. Vente-te agora. Vente-te agora. Não tem muito jeito para isso. Mas pronto. Nós fazemos manutenção geral. Fazemos mecânica geral. Fazemos preparações. Reprogramações. Se a malta quiser fazer um swap destes, num carro destes ou noutro. Olha, eu vou ser muito sério. Eu jurei para nunca mais. É bom outra vez. Vamos a ficar. Eu vou já desligar o telefone. Andamos a ver. Quero uma coisa mais para o gameplay, para não ter muito trabalho. Nossa vida é um bocado complicado a nível de tempo. E eu pensei que fosse uma coisa mais simples. E afinal? Afinal, deu muito mais trabalho que eu esperava, mas está aí. Está tudo aí a trabalhar. Mas sabe que isso é que tu fazes? Faço. Com calma. Com calma. Com calma. Com calma. Bem, malta. Cá dentro é um pó normal. Tem um rádio 2D. Não tem manómetros. Não tem nada aqui para a gente distrair. Para haver pressões. Porque o homem sabe que está bom. Não precisa de ver nada. Faz as pressões que ele estava a pedir para fazer. Quando ele partir, ele queixa-se. É, se fala logo. Ele diz logo. Para logo de puxar. Fodeu. Bem, vou deixar o link do homem na descrição. Depois manda tudo. Manda tudo, certo. Para ele, se quiserem contactar o homem, já sabem. Bem disposto. Trabalha bem. Pelo menos o carro está à maneira. É o primeiro carro que eu filme dele. Mas ele deve ir lá mais. Ele filme mais. Vai vir mais. Impecável. Tudo à maneira. Bem feitinho. Como a gente gosta. Vou deixar de comentar o link do homem. Os meus links. Tudo lá. Para vocês clicarem, subscreverem e seguirem as redes sociais. porque isto de volta e meia aparece assim. Aço. E assim me despeço. A puxar uma quarta. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande agar. E com a devida autorização do homem, podemos fazer aqui o arranque final. O homem está-me a dizer que isto tem lá de descontrole. Tem tudo à fatura. É lá de controle. Pode fazer aí um arranquezinho maneiro. Olha, esquecemos de falar da linha de escape. Qual era a linha de escape que isto tem? Ela tem completo inox. Com uma panela final de 63,5. 63,5. Ok. Sai mesmo do turbo a 63,5. E gás até lá em baixo. É, até lá em baixo. Vamos lá então. Vamos embora. Segura o acelerador e tira pela embreagem. Deve ser eu já não arranha. Já não arranha. Assim não arranha nada. O gajo está habituado a isto. Ah, ele gosta. Quando a gente faz bem, ele não gosta. 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 Já se habitou. Está bom. Está bom. Bem, obrigado por teres trazido aqui este carro diferente. Não tem muita potência, mas está rápido. Está rápido. É o carro para o dia a dia. Às vezes parece um carro de 300 cv e tem muito cheio. Está eficiente. Exatamente. Está eficiente. É o que a gente procurou. Andar no dia a dia com... Rápido. Rápido. Andar no dia a dia é rápido. Está bom. Está bom. Um abraço só. Obrigado. Rápido. Rápido a passar porے. Rápido a passar por través dos cab و tr scaven,